Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Márcio Mazzelli, canal Filme Escrevi Vou voltar aí pra falar o filhote da mosca aí, a mosca 2 Vou pedir uma desculpa aí galera aí, que eu não lancei vídeo na quarta-feira Que além de estar meio resfriadão aqui, minhas filhas também passaram mal Uma inclusive ficou internada aí E também tive uma notícia, fiquei muito chateado, chato assim, uma notícia muito chata Fiquei um pouquinho cabisbaixo com essa notícia aí Até o final eu falo, na hora do salve eu falo lá no final do vídeo Cara, vamos lá, fala um pouquinho do filme, do elenco dele É a mosca 2, eu vi no cinema em maio de 89, vi no Madureira 1 Lá em Cinemadureira 1 O elenco dele é o Eric Stoltz, a Daph Zuniga, John Gerritz, Lee Richards E o diretor é Chris Wallace, Chris Wallace Eric Stoltz, que é o Martin, o filho, o filhote da mosquinha lá, da mosca do primeiro filme Tenta proteger o legado do pai, que são a descoberra, os descobrimentos do pai lá Só que ele reproduz, né, e a mutagene dele vai aflorando, vai se tornando mais animalesco Pra se tornar o sucessor da mosquinha lá do primeiro filme Cara, não acho tão bom quanto o primeiro, né Tanto que esse vídeo vai ser meio quick massage, vai ser rapidinho Pra falar mal de filme, não vai falar muito rápido, muito tempo, né Perdão, muito tempo E assim, ele tenta proteger o legado do pai, o spoiler do pai, né Só que ele começa a se tornar mais animalesco, animalístico E as atitudes dele, e o próprio corpo dele vai se transformando Assim como aconteceu com o pai, né, no primeiro filme Assim, eu achei bem mais fraco que o primeiro Se eu pudesse atribuir uma nota de um pra outro O Mosca é nove, e esse seria cinco Cinco e meio forçosamente, só pra dizer que foi legalzinho Tipo assim, pra minha impressão, na época que eu vi o filme, foi legal Foi legalzinho Mas não tem impacto as reflexões que gerou, me gerou, né, no Mosca 1 As reflexões que eu pude levantar do Mosca 1 É mais ou menos um filme meio caça-níquel, né Viu que o filme bombou, foi grande sucesso Foi grande Foi ter uma bilheteria legal Foi bem aceito, né, pelo público, né Tanto que até na avaliação de sites, de avaliação de filmes Pô, tem uma diferença gritante de um pra outro, assim, em avaliações Então, foi meio caça-níquel, né Pra poder pegar e tentar Tentar ganhar dinheiro com uma coisa que deu certo Muitas vezes acontece, né, com os outros filmes Pegam o sucesso de um filme, tentam fazer outros E fica bem que é treves Assim, dá pra ver Mas não é um filme esquecível Você vê, mas não se... Assim, você vê, mas não é memorável Posso dizer assim que Você vê e deixa a vida passar E como eu falei que vai ser bem rapidinho, meio Só falar um pouquinho só Vai ser bem curtinho Falar um pouquinho só sobre o filme Então, assim, é Recomendo A ver, mas sim É esquecível Veja só pra dizer que não viu Só pra dizer que não viu Pronto É a definição Veja pra dizer que não viu Mas É esquecível Se você Não Não vê-lo Também não vai fazer falta nenhuma Na sua filmografia Na sua Na sua história No seu histórico de filmes Que você Você É Verá Ou ouviu Né A tua bagagem lá de filmes Não vai fazer muita diferença Você não vai fazer peso Na tua bagagem Nesse filme Não Tá Mas Assim É como eu falei No início Eu vou fazer logo Salve Aí Né Assim Esse filme O vídeo é mais curtinho Só pra Só pra É Um pouquinho Um pouquinho triste Assim Porque aconteceu uma situação Ruim Assim Eu tenho um grupo De lá que sabe Que eu mando Né Esses Esses Indicação dos meus vídeos Né Mando pra galera E um dos meus amigos Respondeu lá Que a Que a mãe dele Estava É Passou Teve ao vencer Passou mal E tudo E Cara No Tava internado Uma UPA E conseguiu Remoção Pra um hospital Infelizmente Ela Não 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 Conseguiu Não resistiu Né O combate Aí Né Pra vida Infelizmente Ela Perdeu Essa luta Aí Mas assim É Mandar um grande abraço Pra Você e Juliano Que é Né Dona Solange Deus quiser onde estiver Vai ser bem recebido Em bom lugar Se Deus quiser É Pra Tatá Também Que é filha dela Também Um grande abraço Um beijo Felizmente Eu não consegui Te dar um abraço De perto Vou tentar marcar Alguma coisa Assim Até o meu depoimento Em vídeo Pra vocês Aí Cara Assim Pra vocês dois Que estão ficando aí Que são os filhos Que estão ficando Um abraço Muito Pô Juliano É meu amigo De anos Moleque Então assim Cara Independente De qualquer coisa Cara Pô Eu gosto muito de vocês Então assim Pra você Você e pra Pra sua mãe Que partiu Um grande abraço Deus a ilumine Se houver algo Além daqui Que seja bem recebida Seja bem acolhida Pelo Senhor Por Deus Tá Fiquem com Deus Deus possa prover E E Matoski 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 Fui Tchau Tchau Tchau